É I7 chamou, tô aí liberado pra falar o que quiser É I7, é meu irmão, porra, sem palavras É I7, então vai, então vem, então vai, explode É I7 Porque eu tô em um baseado com a novinha do meu lado E lá ficou chapado Tudo começou na sala, depois terminou no quarto Hoje eu tô preparado Ela pediu pra parar, mas eu tava descontrolado Fudendo muito, fudendo pra caralho No outro dia ela falou que o R7 é muito bravo Eu sei, ele tava fumando Ela pediu pra parar, mas eu tava descontrolado Fudendo pra caralho Aí no outro dia ela falou que o G15 é muito bravo Novinhas, mas eu tava fumando A excesso liberou É o medley Alegria até o fim Tá ligado? Tá ligado? A novinha me falou que hoje quer levar peru Arrastei ela pra treta e foi aquele zuzuzu Eu perguntei pra ela Posso botar no bumbum? Ela falou pra mim G15, eu só vou dar pra tu Vou tacar no bumbum dela, eu vou tacar no bumbum Vou tacar no bumbum dela, eu vou tacar no bumbum A novinha me falou que hoje quer levar peru A novinha me falou Eu perguntei pra ela Posso botar no bumbum? Ela falou pra mim R7, eu só vou dar pra tu Vou tacar no bumbum dela, eu vou tacar Vou tacar no bumbum dela, eu vou tacar no tucu A novinha me falou que hoje quer levar peru Eu perguntei pra ela Posso botar no bumbum? Ela falou pra mim G15, eu só vou dar pra tu Hein? Um? Posso botar no bumbum? Caralho, ei, pá, que eu tava louco Vai ficar bem, ganhei de gol, de gol, de puta R7, pega essa daí, fodeu Fodeu, 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 fodeu É que no final do bale eu vou botar na minha vizinha Bota, bota, bota Na minha vizinha Eu vou desenrolar, não tem saída Eu vou desenrolar, não tem saída É que no final do baile eu vou botar na minha vizinha É que no final eu vou botar na minha vizinha Botar, botar, botar Na minha vizinha Botar, botar, botar Botar, botar, botar